Infelizmente, mais uma vítima de choque elétrico aqui em Mossorói, a quarta pessoa que morre de choque esse ano. O jovem, motor Uber, estava em casa, quando ia manusear um aparelho de celular, foi colocar a extensão, e infelizmente, foi vítima de uma descarga elétrica. Ele, após receber a descarga, morreu no local antes mesmo do socorro médico. A equipe do ITEC foi ao local, realizou a perícia, e o corpo do motor Uber foi encaminhado à base do órgão. Nossa equipe acompanhou o momento em que o corpo dele chegava no cemitério Novo Tempo, para a despedida de seus familiares e amigos que lamentaram a morte do motor Uber. Infelizmente, mais uma vítima de choque elétrico tem sido registrada aqui em Mossorói. João Paulo de Sousa Oliveira, de 26 anos, estava em sua casa, no bairro Integração, quando foi manusear uma extensão que estava descascada e acabou sofrendo a descarga. O corpo dele chega agora, junto aqui de muitos familiares e amigos que vieram se despedir pela última vez do jovem de 26 anos que trabalhava como motorista de aplicativo. O corpo dele será sepultado aqui no cemitério Novo, onde muitos familiares e amigos estão se despedindo. Com tristeza para todos que conheciam João Paulo, vítima dessa fatalidade. João Paulo é a quarta pessoa esse ano vítima de descarga elétrica aqui em Mossorói. O ITEP compareceu ao local, fez a perícia e o corpo de João Paulo foi removido à base do órgão. Depois foi liberado para os familiares realizarem o velório e também o sepultamento, como está sendo feito aqui no cemitério Novo Tempo, conhecido como Cemitério Novo. Muitos motoristas e aplicativos, alguns taxistas também, participam desse momento da última despedida ao jovem João Paulo, que acabou falecendo, vítima dessa descarga elétrica, na residência onde morava, no bairro Integração, aqui na cidade de Mossoró. Nossa equipe está aqui acompanhando o cortejo que leva o corpo do jovem de 26 anos e será sepultado aqui no cemitério Novo Tempo, em Mossoró. O delegado Renato Oliveira esteve no local, conversou com a nossa equipe e ele diz como foi a ocorrência em que a polícia civil acompanhou os trabalhos do ITEP no local. Verdadeiramente uma triste ocorrência, verdadeiramente uma fatalidade. Um jovem morreu vítima de choque alegre em razão de uma extensão. Tentou colocar a extensão na tomada e a fiação provavelmente estava com algum tipo de problema e houve uma descarga elétrica violenta que ocasionou a morte dele no local. Verdadeiramente uma laspa. Doutor, ele é jovem, né? Segundo informações, a vida dele é motorista de aplicativo? O que o senhor pode mais colher da vida dele? Não, não há muito o que colher, não. Realmente ficou evidenciado que ele foi vítima de choque elétrico. E aí a gente vai encaminhar para a delegacia competente só para fazer o trabalho pro forma, realmente. Já que foi verdadeiramente uma fatalidade, que não há nenhum indício de ter participação de outra pessoa no fato. Doutor, os familiares tentaram ainda socorrê-lo? O irmão dele ainda tentou reanimá-lo, mas infelizmente ele já estava em óbito. Olha, infelizmente, como disse o delegado, né? Só temos a lamentar a morte do Boturubi de 26 anos, gente, que morreu vítima de uma descarga elétrica. Eu peço a todo mundo, quando for manusear celular, não manuseie em tomadas, em extensões. É um risco a vida, então vamos cada vez mais evitar, evitar muita coisa.